. Oi, 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 oi. Oiii, oi, oi, oi pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo. E bem pessoal no videozinho de hoje vou vos trazer aqui um COPE MISSION, pois é pessoal vou-vos fazer COPE MISSION escape. E tenho lá no discord People a minha espera, pessoal, E por isso não digo nada que isto está frio, é verdade, isto está frio e um gajo tem que se agasalhar bem, não é? Mas pronto, bora lá, vou atirar o discord e até já! Bem pessoal, estamos indo de volta, não é? Diga-me boas, pá! Foda-se! Agora podem falar, vai falar! E a bocado estava tudo a falar, agora começa isto! Está tudo calado! Posso arrancar? Posso agarrar na moto? Não sei mano, aí é como que era, estou a comprar as abelhas! Como é que se faz? Olha, isto é para matar quem? Tudo! Se cá é mais vale levar uma arma daqueles com mais bolas! Puta, é meter-te na moto, puto! Olha, eu vou-te na gel! Eu vou-te na gel! Eu vou-te na gel! Espera, como é que você entrou na moto? Atrás de mim! Eu consigo entrar! Não é, mano! É que eu vou! Eu não é! Eu não é! Eu não é, eu não é! Eu não sei! Eu não sei a receita! Eu não sei a receita! Eu não sei a receita! Ah, pronto, bora! Ei, mano! Pera aí, pera aqui! Não, pá! Já falta! Tá bom! Podes parar aqui! Olha aqui! Pera aí, já! Pera aí, já! Pera aí, Zé! Foda-se! Então, Maxi! WTF! Então, meu! WTF! Deixa-me ir eu acondizir, puto! Deixa-me ir eu acondizir! Como é que sai da moto? Da mesma maneira que entraste! O que é este? Pera aí! Eu estou bugado, meu! Oh, Jesus, pá! Eu vou esperar aí para o squad! Oh, Maxi! Vai lá comigo! Eu vou atrás de ti! Pronto! Já está! Vai! Banca-te aí! Uuuuuh! Olha! Ei! Eu não sei! Eu não sei! Eu estou lá na mata o gajo! Eu estou... Que cara não é? Eu sei! Com jeitinho! Como quer indo, velho! Olha lá aí o bloco, meu! Eu vou com o Maxi! Entra aí! Agora eu droppei a arma! Mano, estás a mandar bloco? Há tá! Entra aí, Tito! Eu quero é que isto se foda! Eu quero é que isto se foda a moto! Vou ao pé! Foda-se! Foda-se! Caralho! Eu nunca consigo sair da moto! Foda-se! Foda-se! Carrega no shift! Carrega no shift para sair! Ai puto! Express for Cry puto! Não dá! Foda-se! Eu vou é chorar no final de jogo! Eu estou a ver a crema preto já! Ai puto! Estou a caindo aqui! Estou a ver a crema preto outra vez! Vocês têm que subir cá para cima! Só naquela! Vanda lá meu! Agora está fazendo a loco! Por que vocês trazem a WP? Venha puto! Rapel! Ah! Já abri o portão! Já abri o portão lá em baixo pessoal! Está aberto! Agora é para descer! É para eu ver a crema preta! Oh mano! Caga nisso! Vai! Desce! Desce! Ai! Perdi metade da vida! Alguém entra na moto! Eu dou a play! Oh mano! Olha ali um bandido! Outra vez! Parece que um dos gajos a T.A. Ah não! Cadê a nossa? What the fuck? O que é aqui meu? Eu vou ao pé! O que é que vocês chamam a moto? O que é que vocês chamam a moto? A moto é toda fudida! Vou ao pé! Pronto! Já ficou de lado na moto! O que? O que é isso? Pessoal, vocês estão a ir demasiado para a frente! Estão a ir demasiado para a frente! Estão a rebentar! Quem é que morreu? Eu eu suicidei-me porque estava com a cana preta! Vai! Continua! Continua! O que é que vocês morreram não? Não é que vocês morreram não? Está bem mas não sei se está bem... Oie! Mamina! E são minas! Ou senão vocês estão indo para o meio do mapa tipo a tua mano! Olha a mamina atrás de vocês! Eu não conhecia o mapa, a gente vai lá dentro. Olha o outro. Ah, eu sou ninja, puto. Eu sou ninja, pá. Eu sou ninja, olha, olha. Estou a cagar, puto, uma vez. Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Está aqui gente, puto. Estão calmo. Vais abrir? Estás aonde? Estás aonde? Não, não abro. Abre o carro. Será que é o carro? O que é que fez? Eu sou um genio, eu sou um genio. Pera, 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 Martina, calma. Estou na gênis. Calma. Olha, está numa cadeira, puto. Ataque. Planta bomba. Puto, olha a bomba. Mete de lado, caralho. Vai plantar. Vai dar, vai dar slow motion. Vai, entra, olha o bloco, caralho. Puto, alarme puto. Ah, está ligado? Bora, bora, é possível. Tens de fugir. Foz, foz, foz. Está ali um. Cuidado, cuidado. Não tens granadas, foda-se. Olha aí, olha aí, puto. Olha aí, tem calma. Cabecinha, pá, cabecinha, puto. Fomei umas 13, puto. A toa. Olha o cabrão, olha o cabrão. Ai, sou um ninja, e você? Oh. Gosto disto. Pas de conduta. Paz conduta, tio. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. O redenelado. Oi, o que é isto? Puto, está aqui o meu vó do. Não te salte, mano, vais partir as pernas. Puto, não, aqui não, foda-se. Vai lá ver, vai lá ver. Vai lá ver, então vá. Vá, parte, vá! Uma águia, sai da frente. Vou por baixo, vou aqui por baixo, é melhor acho eu. Vamos numa granada, vamos numa granada lá para baixo. Aqui não há saída, puto. Aqui não há saída, tem saída por aí. Ai, foste o que mandaste isso? Ou foi ele? Foi. Bem. É churrasco. Olha aí puto, que não é bloco para expar aqui. Vamos descer pelo outro lado para a cerca de uma saída. Não dá puto. Então porque é que diz isso? Puto, vamos... Ai caralho, fiquei 18. Fiquei de uma puta. Desde aqui pela... Estou a 13 mano, se tu ficaste a 18 eu estou a 13 e morro. Tem que saltar para a escada. Eu acho que é para a escada, já tinha dito isso. É para a escada é puto, olha. Estou na escada puto. What the fuck, suicidaste? Mano, então eu estava a 13. Se eu te estou a dizer que estou a 13, qual é a lógica? Só tinhas que entrar aqui dentro e levantar o elevador. É? O que é isto puto? Câmera lenta. Oi Jesus! Foda-se! Eu acho que agora já sabemos. Acho que vai ser mais fácil. Vai, bora. Carrinha. 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 Estou a dar reload. Calma. Ei, 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 ei. Pelo canto. Vou entrar na caminha. É uma pessoa, não? Pronto. Ah tá. Pronto. Para de que entrar na caminha alguma? Então pelo portão pronto. Saia para o portão. Vai para o elevador. Começa a achar que é para o elevador. Então vai para o elevador outra vez. Que vula que tu queres, não sei que vocês dão. Pelo elevador puta! Acho que não tem abertão da rua. Que esse portão garantei. Olha o portão Falta aqui uma pessoa Estamos aqui 3 Estão só 3 O outro morreu Tem que ser o portão da rua Vê lá isso Não tem um botão ai Olha ta aberto Olha ai bens Bumba na bença Olha olha ai jesus O maxi Ai jesus Aponta para o chão Aponta para o chão Um já ta bem bem Estão em cima da carrinha Essa era a W Não ta não ta Não ta ninguém aqui Bora bora Vê se quiser apanhar o jeep Vê se quiser entrar para esse jeep Essa tipo minigun ai Eu acho que é o outro Vê lá o carro vermelho Vê se quiser entrar Não Não Até o outro É para andar a pé 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 Caga nisso bora Siga Siga Entra no carro 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 É para partir a fechadura Vai lá atrás Cá tá bora arranca Vem 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 Vai Vai Vem Olha a árvore Jesus Cuidado olhem o carro Olhem o helicóptero Foz 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 Eica puta Calma calma Olha a casa Ai cara! Slow motion! Ai caraca! Tá fixe, pá! Ai cara! Ai cara! Ok, sai, sai, sai! Sai, mano! Tá ali, tá ali! Trato, trato! Ai, a dois, ai! Ai, jesus! Ai, ai, ai! Posso dar no clip? Posso dar no clip? Dá! Dá, dá, dá no clip! Dá, mas espera ai! Ah tá, usa no clip agora! Vai, pipa a porta! Porta! Porta, Max! Consegues ou não? Ah tá! Não, deixa o outro que está a sorrir! Olha o avião! Mete no avião! Já acabou a missão, acho que? É, acho que sim! O que é isso que vamos mandar? Vira lá! Claro! Não salte lá para baixo! Olha aí, olha aí, olha aí! Ai, que puto! Já foi um Ossage com o caralho! Já foi um Ossage com o caralho! Já foi um Ossage com o caralho! Até o avião... Não, 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 não! Não aparecimos! Não te mostres! 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 Fica escondidinho! Olha só para a parte que eu não posso entrar, ok? Toma! GG! 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 Bem, pessoal, obrigadão ai! Obrigadão ai a todos, pessoal, por terem estado ai! Obrigadão ai a todos! Obrigadão! Olha ai a faca! Olha ai a faca! Obrigadão! Nós pelo convite! Onde é que está a faca, puto? Está bom! Ah! Pronto! Vendo do faca! Ah! E pronto! O que é que foi? O que é isto? Ah! Mais imov! Queres trocar para minha Dragon King? Não! Não? Ok! Tenho uma Dragon King também! Ah! Também tens uma! Ah! Estás cheio das skins tu, mano! Não! 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 Obrigadão ai a todos! Por terem estado ai! Vou acabar aqui o vídeo! Obrigadão! Obrigadão ai ao Rui! Obrigadão ai ao Zeraxinha por estar preocupado! Obrigadão ai a todos vós! E pronto! Já venho! Até já! Até já! Bem pessoal! Ah! Mais um videozito ai! Fantástico ai para vocês! Ah! Ah! E um workshop! É! Uma cena bacana! Uma cena fixe! Bem! Eu estou aqui com o meu gorro do S... Não! Do S-Side não! Mas do Reggae Style! Ah! E pronto! É isso! Ah! Onde é que anda a moto? Eu queria apanhar uma moto agora! Ah! Estou a arder! Ai! Cuidado com ele! E pronto! Muito obrigado a todos! Por terem entrado ai no vídeo! E pronto! Fico por aqui em Fortas por Todos! E... Tchau! Tchau! Tchau!